Caríssimas irmãs e irmãs, estamos no início de uma nova semana e também continuamos a ler o Evangelho de São Marcos. Nesta semana vamos ler o capítulo 2 e parte do capítulo 3. Então, São Marcos vai nos acompanhar e é bonito nos deixar acompanhar sempre pelo Evangelho na nossa vida. Este ano é o Evangelho de Marcos e hoje a discussão de Jesus começamos bem. Estamos no capítulo 2 e ele já começa a discutir com os fariseus, doutores da lei. Não deixa nem para depois. Por quê? Porque desde o início os demônios tinham reconhecido ele, então chamaram todos os seus aliados, também as pessoas que eram religiosas, profundamente religiosas, como os fariseus, mas que não entendiam que a novidade estava chegando. E o tema hoje é este mesmo, a novidade. Não se pode, diz Jesus, botar vinho novo, que é todo efervescente, em odores velhos. Os odores eram recipientes não de madeira, mas não eram barris. Os odores eram de pele. Então, com o vinho fermentando, os odores corriam o risco de explodir. Então, devia ter pele muito resistente. Por isso que Jesus diz, vinho novo e em odores novos. Depois, o outro exemplo que Jesus diz, não dá para colocar remendos de qualquer jeito numa roupa bem desgastada, senão aquele remendo ter sido bonito, forte, fazendo qualquer movimento, rasga, puxa, rasga a roupa velha. Então, nós temos que entender que Jesus não é simples continuação, igualzinho, do Antigo Testamento. Não. Jesus é como se fosse um rio que pega uma bela queda, uma cachoeira bem grande, e ali, ao mesmo tempo, entram outros rios para que é a novidade. Cristo traz a novidade. Qual é a novidade? Deus nos ama. E Deus vai fazer de tudo para nos salvar. Esta que é a novidade. O Antigo Testamento nos tem acostumado muito a um Deus muito justo. E Jesus não nega a justiça de Deus. Mas Jesus quer manifestar aquilo que já no Antigo Testamento tinha, mas não tão claramente, que é um Deus justo e misericordioso. Que não nega a justiça, mas diz o pecado não tem a última palavra. A última palavra é a decisão de salvação de Deus, e que convida o ser humano a se renovar, a renascer, a renovar, a se tornar novo de novo. Não é colocar uma camisa nova em cima de um corpo suado, melado e sujo. Não, ele nos limpa mesmo. Nos troca a camisa, mas troca o nosso coração. Este que é o desafio que Jesus lança para a gente. Deixa que eu opere o teu coração. Deixa que eu faça de ti uma pessoa nova. Deixa que eu faça de ti pessoa renovada. Deixa que eu faça de ti uma vida nova. Então é isto que é o convite de Jesus. Vida nova para nós. Vida nova para todos, para o mundo inteiro. Vida nova, renovada. Então que Deus nos ajude mesmo a sermos pessoas novas. Não só com a casca nova, mas com a realidade nova. É um vestido novo, é um vinho novo que Jesus nos convida a fazer. Então que Deus abençoe mesmo a todo mundo. Que Deus dê força, ânimo, coragem para podermos louvar a Ele através da vida vivida segundo a novidade do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.